Meus amigos, hoje é quarta-feira, trago para vocês aqui o vereador Messinho Gonçalves. Olha, houve uma polêmica danada sobre a doação dos terrenos em Calcaio, os terrenos institucionais, que a Câmara aprovou e que o prefeito quer leiloar, mas ainda não tinha saído uma explicação didática. Pois vai ver agora você, o vereador Messinho Gonçalves, como um bom professor que é, explica didaticamente o leilão dos terrenos da prefeitura institucionais. Veja, acompanhe, espalhe esse vídeo por aí. Com vocês, vereador Messinho Gonçalves. Servo a excelência pela oportunidade, mas é importante que a gente possa esclarecer como homem público, homens e mulheres públicas que nós somos, aquilo que aqui nessa casa nós fazemos. E nas redes sociais, um grande movimento se levantou contra os vereadores, por conta da matéria do leilão dos terrenos. E aí eu tenho a obrigação de responder aos meus amigos, aos meus eleitores, às pessoas que acreditam e confiam no nosso trabalho. porque da forma como foi vinculada na rede social, é como se a matéria fosse uma matéria ruim, é como se a matéria não prestasse, é como se a matéria fosse algo ilegal e não é, como se fosse algo imoral e não é, como se fosse algo improbo e não é. A matéria é simples, e aí na live que o prefeito fez, ele deu todas as explicações, explicação melhor do que a dele eu não vou conseguir fazer, mas pelo menos o meu entendimento para ter votado favorável, eu preciso deixar claro para todas as pessoas. O município está leiloando quase 22% de faixas de terra, ou seja, ainda restam 78% de faixas de terra, mas é porque estão doando lá na praia, mas lá na praia vai continuar tendo terreno institucional, ah, porque estão leiloando terreno no sertão, mas no sertão vai continuar tendo terreno institucional, ah, porque estão leiloando terreno lá da jurema, mas na jurema vai continuar tendo terreno institucional, portanto, uma medida que o governo federal faz, que o governo estadual faz, que a prefeitura de Fortaleza faz, que é transformar esse patrimônio imobilizado em liquidez na veia, isso é totalmente legal, é totalmente probo e não tem nada de moral nisso. Agora, esse fundo que foi criado para receber esse valor, percebam a seriedade da matéria, na matéria vocês sabem, foi criado um fundo que receberá os valores provenientes desse leilão. Qual é a nossa participação a partir de agora, então? Aprovada a matéria, é olhar cada centavo como uma lupa desse fundo que foi criado para poder receber esses valores. 20% vai para a nossa previdência, é uma atenção especial com os nossos servidores para o futuro. Toda a diferença vai ser reinvestido na nossa população, tanto na educação, na questão do Luzardo Viana, como principalmente na questão da infraestrutura que nós vemos nos quatro cantos que a cidade de Calcaia está precisando. Eu não quero aqui entrar no mérito do que outros fizeram e do que estão falando agora, porque vocês me conhecem e sabem que eu procuro ser o mais delicado possível. Mas existe uma incoerência em alguns discursos que nós estamos ouvindo e as práticas que fizeram. Esta matéria não é uma matéria ruim. Esta matéria, se ela for executada 100%, como diz, e eu acredito que será 100% executada, será bom para o povo da nossa cidade, porque o que nós estamos precisando, principalmente, é de mais saúde, de mais educação e de mais investimento na infraestrutura. E quando eu tenho investimento na infraestrutura, eu consigo, através disso, atrair novos investimentos, sejam privados ou sejam públicos. Portanto, esta é uma matéria boa. Disse e repito, ficarei com uma lupa em cada centavo que for apurado nesses terrenos para que esse valor seja investido nas ruas, nas escolas, nos pós de saúde e, principalmente, na vida do nosso povo. Obrigado, presidente. Obrigado, Messinho. Muito obrigado a você, internauta, acompanhando aqui a nossa TV Calcaia. Dê um like nesse vídeo. Prestigiu o nosso trabalho, compartilhando com seus amigos, com os eleitores do Messinho. E a gente está aqui, sempre à sua disposição. O nosso telefone WhatsApp é 98644-4005.